São vários agradecidos na Netflix, né? Porque a Netflix tá produzindo tudo, literalmente Produzindo tudo pra Netflix, tá ligado? Você que tá hoje na sua casa Se você tiver o roteiro na sua mente Manda pra Netflix Eu não tô de sacanagem, tá? Se você escrever o roteiro, você manda pra Netflix Pode ser que ele vire realidade Sem exagero, tá? E ó Não precisa ser bom, ok? Não vai se prendendo aí, porque não precisa ser bom Não precisa Não precisa ser bom